Eu tenho um, eu gosto de jogar umas pelada com os amigos E tem uns amigos que jogam pelada ali no Alves Cabral, ali em Vitória No clube Alves Cabral, os amigos jogando pelada, todo mundo jogando pelada Aquele negócio terminou a pelada, sai todos os homens Vai tomar banho no vestiário Mulher, eu vou dizer uma coisa a vocês, é muito feio Aquele bocado de homem nu dentro do banheiro tomando banho E tá todo mundo tomando banho De repente um celular dá aquele sinalzinho do zap zap O cara pega o celular, tá lá Mensagem a mulher, aqui no Shop Moshuara Meu amor, eu estou no Shop Moshuara Aquele cartão que você me deu, ele tem limite? Ele, não, de jeito nenhum, é liberado Pode comprar o que você quiser Não, porque eu quero comprar um vestido ali na Lays Elysées O vestido de marca custa R$ 1.500 R$ 1.500,00? Compre 7, porque a semana tem 7 dias Você tem que andar bonita todo dia, não é só um dia da semana Eu não acredito, meu amor, que legal Eu posso comprar uma sandália também? Não, eu compro 7 Uma pra combinar com cada vestido Meu amor, que legal Posso comprar uma bolsa de marca? Só uma? Não, eu compro 7, porque é uma pra combinar com cada roupa Meu amor, como você tá bonzinho hoje, meu amor Então, vamos fazer o seguinte Já que eu estou aqui no Shop Moshuara E também, lá embaixo, tem uma loja da Curumar Eu posso trocar o meu carro? Pode Mas troca com corola completo Ai, meu amor, que bacana Ao tomar tudo que tiver direito no carro Bota e palascar E o seu, não preciso nem dar minha entrada Pode trazer, que essa desgraça eu vou dar pra empregada lá de casa Ai, meu amor, que legal Meu amor, quando você chegar em casa de noite, a gente vai ver, viu? Você foi maravilhoso, eu te amo Eu também te amo, tchau Apagou a mensagem, botou o celular lá E disse, ei, de quem é esse celular que tá aqui, hein? Só tem vagabundo, né? Como é que o cara faz uma desgraça dessa? Tem que ter cuidado A gente não sabe onde é que nós vamos parar Porque a gente tá num mundo, gente A gente tá num mundo que agora a gente tá vendo políticos ser presos Tá vendo o empresário rico ser preso A única coisa que a gente... Não, Lula, a gente ainda não viu ser preso não Mas a gente vai ver A gente vai ver, não é possível Mas agora é o seguinte A gente vê essas coisas tudo A única coisa que dava cadeia antigamente Não era esse negócio A única coisa que dava cadeia antigamente Era o quê? Era pensão alimentícia Pensão alimentícia E hoje em dia também Se você não pagar a pensão, você tá lascado Quem paga a pensão aqui? Levanta o braço Quem paga a pensão? Levanta o braço aí, quem paga? Ficava com vergonha de dizer Que paga, viu? Eu pago Eu levanto aqui Rapaz, isso é uma desgraça Dá cadeia na hora Tem um amigo meu Já aí Ele começou a namorar com uma menina Rapaz E hoje em dia o namoro é assim A menina engravidou A menina engravidou Aí chegou Um três meses depois Ele disse Olha, eu não quero mais negócio com você Quero acabar o namoro Ela disse Tudo bem, você vai acabar Só que eu estou grávida E você vai ser papai Ele chegou pra eu e disse Tom, e o que é que eu faço? Mônica tá grávida Eu disse Tu se lascou Separou dela Vai pagar a pensão a vida inteira Eu disse Tá bom A menina nasceu No primeiro mês Nascimento da menina A mãe chegou lá com a menina No braço pra receber a pensão Ele passou o cheque Cheque Checão da pensão Segundo mês A mesma coisa A menina foi crescendo Quando a menina completou seis anos A menina mesmo era quem recebeu o cheque Ela disse Papai, me recebeu o cheque Ele passava o cheque No outro mês Papai, me recebeu o cheque Ele passava o cheque Era aquela confusão Quando a menina completou Vinte e um anos Foi o ano passado Chegou e disse Papai, me recebeu o cheque Ele disse É, minha filha Você sabia Que hoje é o último dia Que eu vou pagar a pensão a você? Você completou Vinte e um anos Eu não preciso Vai pagar a pensão a você Eu estou tão feliz Diga isso à sua mãe Ela disse Ela também mandou dizer Um negócio do senhor É mesmo, minha filha Mandou dizer o quê? Ela mandou dizer Que eu não sou filha do senhor, não Cara Depois de vinte e um anos Isso é pra se lascar Ah, minha mulher Fazer um negócio desse Eu não sou filha do senhor